Ô Edson, nós estamos aqui, diretamente de Boston, mandando um super abraço aqui junto com esse super fã e eu quero mandar um super abraço pra todos os brasileiros, a gente tá aí recebendo o prêmio aqui, que é uma honra e uma turnezinha aqui nos Estados Unidos, então vem o pessoal até do Arizona bem acompanhar o show da gente Um abraço, viu?